Enfrentando o processo judicial contra Pedro Scobie, Piovani faz desabafo, muita frustração. Em entrevista aos Plazuoli, Luana Piovani comentou sobre o processo que está enfrentando na justiça. Movido pelo ex-marido, Pedro Scobie. Na ocasião, a atriz admitiu que está recorrendo ao apoio de pessoas próximas para lidar com uma situação. O caso teria começado em dezembro do ano passado, quando a atriz divulgou nas redes sociais que a pensão dos três filhos com atleta, Dom, Benelis, não o havia sido paga. Na época, Scobie afirmou que recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada. Piovani explicou que está desenvolvendo diversos sentimentos durante o ocorrido. Eu estou lidando, com o processo, com muito apoio familiar. Muito apoio de amigos, ansiolíticos, muitos advogados, muito estresse, muita frustração. Porém, é isso. Cada um na sua missão. Essa é a minha. Cada um dá o que tem, né? Disse. Em um relacionamento com o empresário Lucas Bittencourt, Luana Piovani esclareceu. Ainda durante o bate-papo, que não pretende se casar novamente e, pelo contrário, quer apenas manter o romance. Não tem nada melhor do que você se separar e voltar a namorar. Eu acho que namorar é o segredo do sucesso de qualquer relação. Eu sou da opinião que se você quiser acabar com uma relação, é só você casar, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.